A campanha SOS Rio Grande do Sul, uma parceria da Aron, que é a associação dos prefeitos em todo o estado de Rondônia, a deputada Ieda Chaves e a Eucatur, também todas as emissoras, os meios de comunicação que aderiram a esta campanha junto com várias outras empresas, a ProSoja, CTG, FTR, Mina Linda, Vitilog, já despachou ao estádio do Rio Grande do Sul duas carretas, 14 toneladas de suprimentos. Tem alimentos, roupas, cobertores, lençóis, sapatos, 60 mil litros de água. Isso foi arrecadado, uma parceria, uma força-tarefa em 10 municípios do estado de Rondônia. O momento é de união e a Aron, com o apoio dos 52 municípios do estado e a parceria da Eucatur, está unindo forças com a primeira-dama de Porto Velho, a deputada Ieda Chaves, para uma nobre causa, ajudar as vítimas da enchente no Rio Grande do Sul. A Eucatur está conosco nessa, disponibilizando ônibus para levar suas doações até as regiões afetadas. Alimentos, cobertores, fraldas geriátricas e infantis, absorventes e itens de higiene pessoal são muito bem-vindos. Deixe sua doação em um dos pontos de coleta. Prédio do Relógio em Porto Velho, Aron, Eucatur ou na prefeitura da sua cidade. Trouxe a rede rondoniense de solidariedade. Sua doação fará toda a diferença na vida de quem mais precisa. Agora é importante, a gente tem que continuar doando, até porque as adversidades que serão encontradas, as dificuldades ainda podem ser muito maiores.